Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi registrado nesta segunda-feira, 6 de janeiro, no KM90 da rodovia BR-418, próximo ao posto Caladão. A colisão entre dois veículos resultou em uma vítima fatal. Segundo consta, o carro na cor preta seguia sentido Carlos Chagas Teoflotone e o branco em sentido contrário. Um dos veículos teria invadido a contramão e batido de frente com o outro. No carro branco estavam duas pessoas. O motorista Raimundo Antônio Gonçalves, de 69 anos, morreu no local. Segundo informações, sua companheira foi levada para atendimentos médicos em um hospital na cidade de Carlos Chagas. Seu estado de saúde não foi informado. No carro preto estavam três pessoas. Segundo informações, os ocupantes foram levados com ferimentos para hospitais em Teoflotone. Equipes do SAMU, bombeiros e polícia militar estiveram no local. As causas do acidente ainda serão apuradas. As outras pessoas envolvidas não tiveram nem os nomes nem idades reveladas. Da sala de redação, repórter Elvis Passos.